Olá, pessoal. Voltando então com o Tony Oliveira. Tony, eu queria entender um pouco sua história. Porque olha que doido, gente. Eu saí pra caminhar aqui no meu bairro, conheci o Tony com a esposa dele, as meninas, sentado na calçada, cortindo, acho que era um sábado ou um domingo, né? Tava morto aqui. Tava andando. Tava andando. Você é de Jundiaí, foi morar nos Estados Unidos. Conta um pouquinho da sua história pra entender. É, eu sou... a minha família é de São Paulo, né? E a gente veio pra cá quando eu era pequenininha. Acho que eu tinha uns dois anos por aí, dois, três anos. A gente veio pra essa casa aqui em 79. Então, cresci aqui, me tornei eu aqui, adolescente e tal. E daí quando foi lá pelos... acabei indo pra faculdade em São Paulo. E quando eu terminei a faculdade... quando eu comecei a faculdade, eu falei, meu, isso aqui não é pra mim, cara. Eu odeio, eu não quero isso. E o que você fazia? Que curso era? Eu fiz engenharia civil. Não é mesmo, vocês vão conhecer o todo, agora vocês vão entender que não tem nada a ver com ele. Não, é porque assim, era um negócio da família, né? Meu pai tinha uma imobiliária, o meu outro irmão também fazia engenharia civil e eu gostava de música, eu sempre fui músico. Então, eu não queria fazer nada. Eu falei, eu quero isso, só tocar, quero ir pra Califórnia, não sei o que. Meu pai falou assim, você tá maluco, mano? Vai viver de música, não sei o que lá? Não, senhor. Porque meu pai era músico, era um... músico. Tocava pra caramba. Só que ele falou assim, olha, eu só comecei a ganhar dinheiro, só consegui ter uma família a hora que eu larguei a música como profissão. Quando a música se tornou um hobby e eu fui empreender, porque eu tinha cinco filhos, meu pai tinha cinco filhos. E ele falou assim, meu, faz o seguinte, fez um acordo comigo, você faz esse... termina essa faculdade pra você ter uma formação, pra eu ficar tranquilo, que você tenha alguma... Engenharia... A hora que você terminar, eu nunca mais vou te encher o saco, você pode pegar sua malinha, você pode ir embora para os Estados Unidos que eu vou te dar a maior força. Falei, p*** anos, cara, o que eu vou fazer? Falei, tá bom, tá bom, vamos lá. Eu fui fazer faculdade, mas assim, nas coxas total, tocando direto. E fui morar no Rio de Janeiro, no meio da faculdade, fiquei um ano no Rio, gravando CD, não sei o que, vinha, faltava na faculdade. A música tava na veia, não tinha veia. Era só música. Daí a hora que eu terminei, eu juro por Deus, eu cheguei, peguei o diploma, falei assim, pai, tá aqui, já tô matriculado na escola lá em Los Angeles, já tô, não sei o que lá. Eu fiz todo o esquema. Falei, como assim, você tá louco? Mas você não lembra aquele papo, cinco anos atrás? Caramba, você cumpriu direitinho. Eu fui lá, eu me formei sem repetir, mesmo morando fora, eu fui lá, tirava oito, nove, dez, me formei, falei, agora eu fiz a minha parte, agora, por favor, agora você tem que fazer a sua, me dá uma força. Ele ficou assim, branco, ficou p***, não, mas, e agora, p***, agora ela trabalhando. Quantos anos você tinha aí, vinte e pouco? Tinha vinte e três. Vinte e três, vinte e quatro. Se formando? É, eu tinha vinte e três, porque eu entrei com dezessete. Tá. Pra encurtar um pouco, porque o nosso tempo é curto, você foi direto pra Los Angeles? Daí eu, daí eu fui direto pra Los Angeles, cheguei lá com setecentos dólares, setecentos dólares no bolso, porque eu fui bem antes, meu pai não queria mais ajudar, né? Eu falei, meu, ele me ajudou a pagar um pouco dos primeiros meses, o resto você se vira, vai lá, arranja trampo. E você foi estudar música? Eu fui estudar música, foi o meu, foi o meu jeito de entrar lá. Daí eu entrei, estudei, me apaixonei, daí comecei a trabalhar na escola, ganhei bolsa. Que legal. Eu terminei como o melhor aluno da turma e o melhor aluno ganhava três meses de bolsa. Que legal. Falei, eu vou estudar, eu só tirei dez, 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 dez. Música, né, tava fazendo finalmente... Aí você tava em casa, você tava no que queria, tava confortável, né? É, tava realizando o meu sonho, chorava na sala de aula, obrigado, meu Deus, sabe? Eu tô aqui. É, foi coisa linda. Daí eu acabei casando, fiquei por lá, daí consegui... Green Card, comecei a trabalhar, comecei a trabalhar nos maiores estúdios mais top do mundo. No dia que eu comecei no meu estúdio, o Paul McCartney tinha acabado de gravar o disco dele, foi o último dia dele, eu conheci a galera. Que história. Bon Jovi gravou lá, Mariah Carey, Keys of Spring, isso tudo, sessões que eu fiz parte. E você fazia Bon Jovi cover, é isso? Ou faz até hoje? Não. Que época foi isso do Bon Jovi cover? Isso foi, foi em 96... Que te funcionou, te projetou pra caramba. É, 96, 97 mais ou menos aqui, eu sem querer tava cantando, o Bon Jovi tava fazendo um show e eu tava no Rio gravando um CD. E eu fui no hotel que eles estavam ficando pra tentar ver os caras, sei lá. E tinha um piano de cauda assim no saguão, né? E no que eu cheguei, eu falei, posso tocar? Pode. Eu fui lá, comecei a tocar e cantar Bon Jovi pros fãs que estavam lá. Daí aglomerou, f*** a aglomeração, não sei o que lá, daí todo mundo filmando. Eu arrepiei. É, daí a presidente do fã clube chegou e viu e me contratou. Falei, meu, vem cá que eu quero que você cante Bon Jovi cover. Eu falei, meu, eu não canto, eu sou um tecladista, não sou um cantor. Que parada. Falei, não, agora você é. Eu comecei assim. Você tem gravações dessa época que a gente pode jogar agora no ar? Eu tenho, tenho. Tem? Então vamos ver, vamos ver como é que era e a gente já volta, vamos ver. Mas você já era bom desde sempre, então? Não tinha jeito. Você já era, quer dizer, mesmo que você quisesse ser só um músico, você também cantava já muito bem. É, quando eu fiz o meu primeiro show, me aconteceu, antes de eu entrar, me deu um negócio assim, me deu um arrepio, um negócio assim, parecia assim, essa é a sua missão. Que lindo esse. Me deu um negócio espiritual mesmo, foi um negócio assim, a banda entrou primeiro e eu fiquei ali me concentrando, eu falei, meu, cara, será que eu vou conseguir cantar, cara? Será que eu vou conseguir mexer com essa... Fã gritando, lotado, festa lotado, não sei o quê. E o ponto era você, né? Era uma coisa só. Era eu, era a maior expectativa, o novo John e não sei o quê. E eu assim, em pânico, né? Daí eu respirei e falei assim, velho, vai que vai que... Vai, vai dar. E você nasceu pra isso. Eu senti isso. E isso foi onde? Isso foi em São Paulo, na convenção do maior fã clube de Bon Jovi da América Latina que tinha aqui. Que responsa, não se fazia cover pro fã clube original, é duro. Não, é, na convenção anual do fã clube, tinha gente da Argentina, tava absurdo. Que legal. Daí eu entrei, cara, e assim, pisei no palco, tudo, sabe, parece que tudo apagou, foi tudo maravilhoso. Eu não sou perfeito, tipo, eu não tenho muita técnica vocal. Então, eu nunca fui um cantor perfeito, mas eu sempre tive muita conexão com o público. Isso que é o que mais eu gosto de cantar, a conexão, a conversa, sentir que a gente tá na mesma, sabe? Isso é muito legal. Então, para aqui, que nós vamos dar um intervalo rapidinho, porque a história do Tony é muito boa. Nós só temos mais uns minutos, é muito pouco, né? Mas a gente tá conhecendo o Tony que tá morando aqui em Jundiaí, né? A gente tá a cinco minutos do centro da cidade, uma região toda enverdecida. Estamos conversando num pôr do sol delicioso. A luz tá caindo, porque o sol tá se pondo mesmo, mas o melhor momento do mundo pra gente falar de música, de arte e de ser original naquilo que a gente faz. Fica aí que a gente volta já. Voltando com o Tony Oliveira, você é um tipão, você é um cara bonito. Isso ajudou na carreira? Quer dizer, você, Estados Unidos, você não tem cara de brasileiro. Você, na Califórnia, acho que é meio com essa cara americanizada já lá. Foi mais fácil? Só abrir a boca que o nego não sabia. Já sabia que era brasileiro, é isso? É, não, assim, acho que no começo foi, ajudou muito, porque quando eu era aqui no Brasil, quando eu tinha a semelhança com o John, né? Então todo mundo achava parecido, tinha o mesmo cabelo, então ajudou. Tá. Mas eu acho que de certa forma atrapalhar não atrapalha, né? De jeito nenhum. Mas eu não acho que foi um negócio assim, nossa, que cara lindo, nossa, abre as portas. Não foi. É talento. Eu tive que ralar pra caramba. O que a galera, porque tem muita gente bonita na Califórnia, então só ser bonito e vazio não adianta nada. E você achou o seu caminho? Quer dizer, você foi pra Califórnia, você continuou lá fazendo cover, é isso? Não, nunca mais fiz. Não, acabou. Isso acabou daqui. Que caminho você pegou lá e que você vem até hoje na área musical, trazendo isso pra atualidade? Então, eu fui pra, quando eu cheguei lá, eu queria me descobrir, eu queria saber quem sou eu. Porque quando você faz muito tempo cover, você acaba se moldando, você não sabe mais quem é você, qual que é o seu estilo, qual que é o seu estilo. E lá eu nunca mais cantei Bon Jovi, nunca mais ouvi Bon Jovi. E eu fui estudar todos os estilos de música. Eu estudei funk, mas funk americano, né? James Brown, Tower of Power e tal. Estudei funk, estudei Bossa Nova, que é uma coisa que eu não estudava aqui. Eu adoro. Exato, fui estudar só lá, cara. Porque aqui eu não dava valor. E country, jazz e tudo. E eu falei, daí eu fui montando o meu repertório interno e fui escrevendo muita música. O tempo que eu estive lá foi o ano que eu escrevi mais música. Você compunha também, então? Sempre compus. É. Mas lá deu um boom, assim. E daí músicas mais dark, mais assim, sabe? Mais profundas. Porque eu sou uma pessoa, apesar de não parecer, né? Que eu sou assim, bem agitado, mas eu sou muito profundo, muito sentimental. Choro e sofro. Eu fico alegre pra caramba. Eu acho que parece. Eu sou muito intenso. Então eu comecei a escrever do que eu estava sentindo, qual que era a minha praia na hora, sem me preocupar com sucesso ou nada disso. E daí eu fui cantando e também comecei a trabalhar com estúdio, com gravação e produzindo outras pessoas. E isso foi maravilhoso, que ampliou demais o meu universo musical. Trabalhar com talentos espetaculares, sabe? Bandas maravilhosas, mundialmente conhecidas. Eu sentei na sessão quando eu estava Cheryl Crow gravando, quando eu estava o Eagles gravando. Eu vi acontecer, entendeu? Então isso pra mim, meu, enriqueceu demais pra eu ser hoje o que eu sou. O que essa bagagem te ensinou mais com relação a essa originalidade que você fala nas suas redes sociais, que é preciso você achar a sua identidade. O mundo não se convence mais com coisas que não são de verdade, né, Tony? Exatamente. É o que eu espero. É. É o que eu espero. Mas você tocou, a pergunta é ótima. Por quê? O que eu percebi, conversando, falando com as pessoas que são famosas, sabe? Trocando ideia no corredor do estúdio, assim. Foi o seguinte, que todos eles... Não teve um desses famosos mundiais mesmo, que você conhece, que eu conheço, que o mundo inteiro conhece, que seguiu uma tendência. Ninguém falou, ó, ah, eu queria ser o fulano. Foram todas as pessoas que são muito originais, que acreditaram no que eles eram, aceitaram as limitações deles, em vez de ficar dando desculpa de, ah, eu não sou bom o suficiente, então eu nem começo a andar. Não, anda com o pé que você tem hoje. Isso é fantástico. Entendeu? Anda com o que você tem hoje e faz aquilo acontecer. Você vai progredir, você vai evoluir. Então, isso demorou um tempo pra eu aceitar, pra eu entender. Eu falei assim, cara, tá aí. Ninguém tava só visando o dinheiro, o sucesso financeiro, a fama, poucos. A maior parte dos artistas que eu admiro, que você provavelmente admira, são pessoas que fizeram pelo amor, pela necessidade de se expressar. Eu quero me expressar, eu preciso botar isso pra fora. Então, é nisso que a gente se conecta. A música é muito mágica, porque ela conecta as pessoas quando elas estão vibrando na mesma... Não, tenho dúvida. Né? Não tenho dúvida. Então, é isso. A vida é essa vibração, né? O que tá acontecendo aqui tem que acontecer com o público lá. Se não houver encontro, não rola, né? É isso que é ser humano. É isso. Ser humano é ter falha. Ser humano é ser vulnerável. Então, quando a pessoa reconhece isso em você, a conexão tá feita. As sombras, as fragilidades, aquilo que a gente não quer tocar, é, às vezes, o conteúdo mais incrível que a gente tem. E a arte nos reconecta com as nossas sombras e as nossas limitações. Adorei. O nosso tempo acabou, eu tô começando a entrevista, o tempo acabou. Pois é, começou a ficar... Oh, meu Deus. Mas eu quero encerrar um pouquinho antes pra gente aproveitar um pouquinho mais o seu som, né? Pra gente, pro público te conhecer um pouco mais também. E vamos deixar a sua rede aí. Você tá voltando pro Brasil nesse momento. A gente pode vir a um outro momento do programa, conversar mais, entender? Tocar mais. Tocar e vamos brincar junto. A gente faz um programa de uma hora e meia a próxima vez. Eu topo. Faz uma live. Obrigado, Milton. Obrigado, obrigado a vocês. Valeu, gente. Uma delícia, né? A gente ouve gente apaixonada pelo que faz. Eu também tô apaixonado pelo que eu faço há 10 anos aqui no Canal 25, comemorando esse ano 10 anos de programa. Tô muito feliz por ter convidados dessa qualidade. Obrigado. Por ter vocês aí em casa. Grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau. Valeu. Tchau. 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 I want to lay you down on the bed of roaches For tonight I'll sleep on the bed of mail I want to be just as close as the Holy Ghost is I want to lay you down on the bed of roses